Música 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 Vamos brincar de Half Pipe Música Música Hoje não Música 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 Beleza, já estou entrando ai Ai Música Olha, tem um avião aqui O que é esse avião, caralho Vou invertido Vamos lá, mais um Half Pipe Half Pipe Uh Nossa, fui alto agora, hein Nossa, quase deu certo Quase consegui voltar Vamos lá Mais uma vez Não vou conseguir descer Ele tem uma descer Vixe, matei a casa do mendigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um pulo ai, Half Pipe Padre Vamos lá 100% ok Está excelente esse pulo Vamos lá, vira, vira Não virou Excelente Olha o avião aqui Vamos lá Vamos lá Vamos só no Half agora Aí Nossa, quase deu certo agora Vamos lá Preciso de novo De novo, de novo, de novo De novo Nossa Agora vai Nossa É, não deu certo É, não deu certo